Primeiro, eu tenho que pensar nos meus desafios. E o principal desafio hoje está relacionado à alta resistência dos agentes no meio. Por quê? Por exemplo, a braxispira pode sobreviver no pool de fezes por até sete dias, com a temperatura ambiente. Então, aqui a gente salienta novamente a questão da limpeza, desinfecção, como ela é essencial para o controle desses agentes no ambiente. E a questão do vazio sanitário. Porque se eu descanso a instalação, limpo e desinfeto, eu impeço dessa forma que o próprio simulote, ao ocupar aquela instalação, ele seja cometido por esse tipo de micro-organismo. Então, associar ao all in all out, ou seja, todos dentro e todos fora, que é o vazio sanitário. Também a correta limpeza e desinfecção. Lembrando sempre que desinfetante nenhum age em cima de matéria orgânica. Então, primeiro eu tenho que retirar a matéria orgânica com detergente, depois aplicar o desinfetante de acordo com a recomendação do fabricante. Além disso, eu tenho que pensar que, muitas vezes, a minha briga não é com um patógeno. Normalmente, eles são associados. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei, o circovírus, que é imunossupressor e causa enterite. Ele, normalmente, vem associado a outros agentes bacterianos. Então, eu sempre tenho que pensar nisso, porque a forma de combater é diferente quando eu estou trabalhando com um único agente só. E quais são as considerações finais? Primeiro, evitar o uso contínuo de antibiótico. A maioria dos patógenos que nós conversamos aqui, eles são bacterianos. E hoje, o nosso principal desafio é com a resistência. Então, se eu trabalho correto, a identificação prévia do agente com antibiograma e não trabalho de forma preventiva, que, na verdade, é uma forma de tampar o buraco, tampar o sol com a peneira. Ou seja, se eu trabalho de forma direcionada, eu consigo ter uma maior segurança para lidar com as drogas e combater esses micro-organismos. Então, não fazer rotação de antibiótico. Preferir altas concentrações por um período de curto menor, como já foi dito. Isso é uma forma de evitar a subdosagem pelos animais. E, se necessário, intercalar períodos de medicação, sem medicação. Então, a gente pode trabalhar em pulsos. Altas doses, curtos períodos e períodos intercalados. Algumas vezes, a gente tem a utilização de drogas na ração pela água, como o óxido de zinco. São umas substâncias que são bacteriostáticas, mas que também costumam atrapalhar o consumo. Então, eu ainda tenho que associar isso ao consumo do animal com o medicamento que eu vou ser utilizado. Ou seja, o medicamento não pode atrapalhar o consumo do animal, senão o animal vai parar de ganhar e eu tenho, consequentemente, um prejuízo maior. Bom, pessoal, espero que tenham entendido um pouquinho sobre doenças entéricas. É um desafio, tem que estar sempre estudando, sempre atualizando, porque a gente tem aí uma mudança muito grande e rápida no perfil dos agentes que acometem os suínos, pelo processo de mutação e etc. Então, tem que estar sempre atualizando. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no Vete Profissional.